É pesunto e peito de piloto. Chegou o Levíssimo, Seara. É o novo Frios da Seara, feito de lomo suíno. Menos sódio, menos gordura. Leve, Levíssimo. Só a Seara tem. É o sentimento verdadeiro, os sentimentos que têm um padrão de católico pra agir. Por exemplo, o medo, a culpa, o anjo, a mágoa, a tristeza. Então, tudo isso é popular, vai gerar uma carga nacional, e a gente vai gerar uma carga nacional. Ela tem uma frequência elevadora, que é muito baixa. É muito baixa, que é um crescente do baixo, que é um crescente do baixo. Vamos olhar ela primeiro? É uma carreta. Um, dois, três, quatro eixos. Farol. Ela não tem porta, a porta dela não abre. Mas ela, pra dirigir, é legalzinha. Ela é um pouquinho... Nervosa, mas dá pra dirigir ela. Deixa eu mudar a posição aqui, pra mim ver que lado que tem que sair. É pra lá, ó. Pegar aquele asfalto lá. Aqui vai achar o tom lá, ó. E aí, o que você vai fazer? Ah, já viu o que você deseja? Não, não é isso. E aí, o que você vai fazer? Passa muita carreta aqui. Música E aí, gente, 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 Desse jeito fica difícil passar. Aí. Mal eu saí, já tem... Ele não gira aqui. Ele vira girar pra me olhar ali, ó. E aí, o que você vai fazer? A saída aqui é... Ó, Deus nos acuda. Quem pega aquela estrada lá do outro lado É uma coisa terrível. E aí, gente, E aí, gente, E aí, gente, E aí, 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 Vai em linha reta. E aí, 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 E aí E aí, E aí, E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A impressão é que a gente não vai conseguir passar nessa rua aqui De tão estreita que ela era A CIDADE NO BRASIL 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 Direito de longe não é brincadeira não. A gente acaba quebrando a cara. 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 Chegar no posto vou encostar. A carreta até para encostar no posto é complicado. Bom, menos mal do que o Jeep, o Jeep não dá para andar nada. Apenas que já abasteceu como comercial, mas não dá para dizer que o combustível está cheio. Apenas que já abasteceu. 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 É só o tanquinho aparecer aqui. Já abasteceu, agora é só... Será que dá pra sair aqui? Dá não, tem que dar ré. Manobrayé, esses caras, ainda ficam um monte de homens ali, ó... Batendo papo, não tem como passar pelos caras... Pra os caras esmagar eles ali. Melhor dar uma rézinha. A gente não abedece, não. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL